Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo turbulento, nem tanto na verdade, acho que você que está no Banco do Brasil, BBAS, atualização da semana, vou falar sobre ele. Vocês estão olhando em Jornal dos Dividendos e nada de dividendos na telinha? Pessoal, estou pelado aqui, estou nulo, não está rolando nenhum dividendo, o nome do canal não sobreviveria com o conteúdo se dependesse dessa semana, não temos dividendos, data corte pelo menos interessante, empolgante para o curto prazo, assim que tiver eu vou rechear essa telinha, por isso que os vídeos mais recentes eu tenho falado para vocês. Na descrição eu explico um pouquinho do fluxo estrangeiro, fiz o Ibovespa semanal, um vídeo que sempre vocês dão bastante audiência para mim, que é aquele vídeo de toda terça-feira antes de entrar ao vivo no Instagram, eu posto para vocês falando um pouquinho das principais ações que eu estou de olho para a semana, o relatório do scanner da bolsa, visão macro para a semana e também índice, dólar, inflação, juros e eu falo sobre o fluxo estrangeiro nesse vídeo, fiz ontem dia 19, estou gravando para vocês dia 20 de outubro, então vai estar na descrição obviamente grátis pessoal, está no YouTube, beleza? Bom, feito isso não temos a agenda de dividendos, aquela imagem bem pequenininha que vocês estão vendo no celular no canto esquerdo ali é os setores, então eu falo também sobre a dança do dinheiro, os índices setoriais da bolsa, aonde que está sendo valorizado, aonde que está sendo desvalorizado, para onde o dinheiro está indo, então o link do vídeo na descrição está bem interessante, a gente passa para o disclaimer né pessoal, porque simplesmente não temos muita o que comentar aqui de dividendos, vamos falar sobre BBAS, visão técnica, então oscilação para chuchu, volatilidade, vão para os gráficos, eu fiz recentemente um vídeo mais fundamentalista do Banco do Brasil, também vou tentar lembrar deixar na descrição para vocês. Bom, vamos lá, esse é o gráfico pessoal, agora são 5 para as 10, daqui a pouco vai abrir, provavelmente como eu tagarelo bastante enquanto eu falo aqui, o mercado vai estar abrindo. O que pode ser a tônica, não só para o BBAS, mas para a bolsa em geral, talvez a gente venha a ter aí aquela explosão de traders no YouTube ou de traders em qualquer outra mídia social que esteja popular hoje porque os preços vão e voltam, os preços acabam não tendo tendência, não só no BBAS mas também em qualquer outro ativo, isso no quesito bolsa brasileira. Eu comentei nesse vídeo que eu vou deixar na descrição que o impacto dos resultados do terceiro TRI, que começa na sexta-feira, agora dia 24, não dia 22, perdão, daí pera, deve ser muito positivo, as empresas devem reportar bons resultados, assim como estão reportando as empresas de valor norte-americanas e europeias, então houve ali estímulos em todas as economias, ainda há o reflexo disso, foi repassado de certa maneira a inflação como deu, então a bolsa está ao mesmo preço do que um a dois trimestres atrás, porém com melhores resultados das companhias, então o preço-lucro começa a ficar cada vez mais barato ou mais descontado, não vai ser diferente no Banco do Brasil e nos bancos porque as provisões tendem a diminuir e ficar sempre de olho, pessoal. Banco no terceiro TRI, no quarto TRI e em 2022, seja privado ou seja banco público, olhar menos para as provisões, para os PDDs e de fato para inadimplência, principalmente Banrisul, ABC, bancos que têm pequenos produtores ali gerando crédito, que geram crédito para pequenos produtores, por exemplo, tem que ficar de olho. Banco do Brasil tem grande, assim como o BB Seguridade, tem grande participação no agro brasileiro, deve estar de vento em poupa, então não deve ter um problema muito forte, mas crise hídrica, estiagem, aquela coisa toda sinistros por vir, fiquem atentos, principalmente com o BBSE, Banco do Brasil por tabela, sem dúvida nenhuma. Mas no quesito provisões, a gente deve ter uma diminuição, o que vem dividendos por aí, por que não? Então vamos esperar que esse vídeo aqui, no futuro próximo, tenha dividendos sobre o Banco do Brasil. Na análise técnica, pessoal, então aquela memória que eu comentei com vocês no vídeo anterior, preço tem memória, então a região difícil aqui para os vendidos vencerem, estou falando da região dos 29.71, 29.31, 27.28, 27.77, bom, tocamos lá e ficamos, certo? Então os comprados voltaram, seja em 2018, seja em 2019, seja em 2020, seja em 2021. O que eu falo que os traders, falei no começo do vídeo que os traders vão ganhar protagonismo aqui no YouTube? Simplesmente porque o preço pode, de repente, voltar com muita facilidade aos 29, aos 27. Então não há tendência, se comprou março, em abril está 5%, 4%, às vezes 10% mais caro, não. Em abril a gente apaga a tendência, dando exemplo aqui de mês, está em novembro, por exemplo, comprou em outubro, em novembro a gente apaga e parece que os preços estão no mesmo patamar. Então a gente está nessa fase de mercado aqui, não é uma reversão de baixa ainda, não é mesmo com selic em alta, inflação em alta e câmbio desvalorizado, não é uma tendência de baixa, mas a gente já começa a identificar, se você tem uma ótica macro barra análise técnica, a gente já começa a identificar que há um equilíbrio, o mercado não quer sair do lugar. Se a gente olhar com lupa e apagar aqui os excessos, ou seja, sempre que a BBAS pós-2020, é bem importante, após março, sempre que invadiu a região abaixo dos 27% e 28%, o mercado falou, opa, volta, opa, volta. Agora, no mesmo motivo de oscilação e cancelamento, está o 34% e 33%. O mercado volta, ou seja, há equilíbrio. Não é sempre que nós temos desequilíbrio, ou seja, o mercado está com uma ótica nortista, desequilíbrio significa tendência, tendência de alta para o norte e nem sempre nós temos também ali pessimismo, 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 vão para baixo, tendência de baixa. Então, neste momento, pessoal, trader se dá bem porque é fácil identificar visualmente, não precisa ser analista, CNPI não, tá? Onde é compra e aonde, opa, eu não tenho amor nenhum pela companhia, aonde é venda, tá? Então, ele fica ganhando dinheiro no curto prazo, melhorando seu médio, se ele não se desfazer por um todo, tá? Compra 30 ações aos 27, vende 10 aos 31, aos 34, depois compra de novo aos 29, aos 27, vende aos 31, aos 34. E ele vai fazendo esse jogo, pagando imposto, mas ganhando dinheiro, tá? Então, trader consegue visualizar muito bem e ganhar dinheiro em mercado sem tendência. Por isso que esse canal aqui sempre traz também a ótica técnica, porque pode ser interessante fazer rebalanceamento. Tem poucos traders aqui no canal, mais investidores. E faz rebalanceamento. Pô, o Banco do Brasil deu essa chance para você aqui nos 34, pum, vendeu e compra uma Melius, que está caindo, fiz vídeo recentemente dela, tá? Você vai rebalanceando a sua carteira, sobrevivendo de maneira tranquila no mercado financeiro e tendo um plano que vai além do técnico. Lógico que no técnico você, eu estou falando para vocês aqui, que visualmente fica fácil identificar quais são os excessos do mercado atual. Tudo que está para fora, tá? Dessas duas linhas horizontais. Excesso, excesso. Por enquanto, a gente está no meio, tá? Então, o trader está ali, passando um friozinho na barriga ou preparando aqui mais compras e preparando vendas. Conseguiu vender aqui, tá? Agora a próxima venda é aqui. Tá bom? O meio é onde nós estamos, onde estamos agora. É esse meio aqui, ó. Dentre R$29,71 e R$31,70. Esse é o meio, tá? O desconto começa na parte, vou pôr de amarelo, tá? E a fatura vem quando a gente vem no roxo aqui, ó. Vende no roxo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Não é uma ótica apenas técnica. Também tem um pouco de macro. Tem ali a contribuição de lucro, né? Eu sempre esqueço, né? CSLL, tá? Até dezembro um pouquinho mais gordinha. Tem ainda o medo de inadimplência devido a toda a postergação. É a transferência das dívidas de 2020 para 2021. Então, passa um pouco do PDD, mas entra já inadimplência. Aqueles que não conseguiram pagar, vai ser de fato inadimplência. Então, tem que olhar como que isso vai se dar. Se a gente vai ter mais geração de crédito no ano de eleição? Dificilmente, tá? Dificilmente. Até acho que pela Constituição a gente não pode ter novos programas. Então, tudo vai depender até o dia do Natal, até o Papai Noel. Se algo sair de novo de Brasília, como programas sociais, como programas que não sejam sociais, mas sejam desenvolvimento, infraestrutura, crédito, linhas de crédito, como a Caixa lançou, por exemplo, para o Casa Verde Amarela. Isso tem que acontecer até dezembro, tá bom? Para fomentar um mercado de crédito que pode beneficiar, de repente, o banco. Pode postergar ali a inadimplência por mais um tempo, tá? Gerando balanços interessantes com PDDs menores, dividendos no radar. Essa visão macro, o meu cenário base é a de que, pessoal, a gente não vai ter vida fácil ano que vem, principalmente para a economia mista, tá? Principalmente para Caixa, BB, AS, Sanepar, Copasa, Sabesp e todas as empresas que têm economia mista, tá? Porque ano eleitoral, faz parte do jogo, tá? Ano eleitoral dá para se ganhar dinheiro, na minha opinião, sendo consolidado trader, né? Vende resistência, compra suporte, isso pode ser por rebalanceamento, pode ser como trade total, né? Se desfaz totalmente do ativo, mas é um ano de muito jogo de carteira e não pegar ali poucos ativos vão ser direcionais. A gente tem a possibilidade de algumas commodities serem direcionais, a gente tem possibilidade de alguns mercados específicos serem direcionais, como o mercado de saúde, medicina, biomedicina, né? Que são as vacinas e tal, mas são poucos mercados que vão conseguir surfar, pelo menos no Brasil, está tendência em 2022, certo? Porque a gente tende a ter uma economia travada à espera, com uma crase enorme, né? Devido ao nosso, à nossa eleição. Então, acho que definir pontos de sobrecompra, pontos de sobrevenda é interessante. Por hora, eu finalizo o vídeo, pessoal, o mercado, como eu falei, ia abrir, né? Falo pra caramba, o IFR ainda tem um respiro, tá? O IFR pode ajudar se você não tem facilidade na ótica de gráfico, pessoal. Esse indicador com os meus filtros, né? E o relatório do scanner da bolsa tem esses filtros. Então, aqui, sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra, perdão, sobrevenda, sobrevenda, tá? Pra identificar aonde que pode vir a ser boas compras e aonde que pode vir a ser boas, bom rebalanceamento, boa venda. Esse indicador em um cenário lateral, ele é rei, tá? Ele é muito bom. E um cenário de tendência, já tem que usar com bem mais parcimônia, tá? Porque ele não vai funcionar muito bem, tá? Posso trazer aqui um cenário de tendência, por exemplo, tá? Não necessariamente ele funciona bem. Esteve sobrecomprado aqui, tá? E o mercado subiu mais, e o mercado subiu mais, tá? Então, de outra maneira que eu utilizo, utilizo ele muito mais como pullback no 50% do que como sobrecompra, sobrevenda, tá? Agora, pessoal, tá aqui, ó. Essa é a foto que eu acho que a gente vai continuar a ter a mesma foto em 2022. Então, lateralização, tá? Saiba identificar os extremos, tá? E surfe no miolo aí. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião, nunca é recomendação aqui pra vocês. Na descrição eu vou deixar o vídeo semanal, vou tentar lembrar também, deixar o vídeo onde eu trago os fundamentos do bebê, tá? Pra vocês estarem bem nutridos e essa semana já começa a temporada de resultados. Então, apertem os cintos, porque eu acho que o cenário externo da Bolsa vai ser medíocre, mas o cenário da Bolsa vai ser bom. E isso pro nosso cérebro é sempre muito difícil, né? Eu quero dizer, resultados corporativos interessantes, tirando ali o Icon, tirando também o Imob, mas todos os outros setores indo bem. E o mundo externo, caótico pra nós, domesticamente principalmente. Então, é sempre difícil a gente medir isso na cabeça, né? É contra... Produtivo não, né? Mas é contra o nosso instinto. Vai entender. Pessoal, é isso que eu queria dizer pra vocês. Um grande abraço. Links na descrição, como sempre. Ontem rolou um monte de aporte na minha carteira. Então, se você que tá me acompanhando na carteira, é gratuito. O link tá na descrição. Pessoal, basta só abrir conta lá na Necton e depositar um cascalinho. Você tem corretagem zero e acessa a minha carteira. Compartilhada, não é recomendada, né? E ontem eu fiz vários aportes. Já comuniquei o pessoal no Telegram e já atualizei nossa planilha online, tá? Então, você já tem todos os aportes atualizados. Vamos lá dar uma checada. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.